Na quaresma, muita gente deixa de comer carne vermelha. E por isso, a procura por peixes aumenta. E os consumidores já estão comprando pescado para garantir a tradição. O hábito do povo lá em casa, né? Durante a quaresma, a gente come o peixe todas quarta-feiras e sexta-feiras. E é um hábito muito bom, um peixe gostoso aqui na banca do Seu Damião, né? A freguesia é muito boa aqui na banca dele e é bom demais o peixe. O movimento nas barracas de peixe no mercado de picos aumentou com a chegada da quaresma. E a expectativa dos vendedores é que as vendas dobrem na tradicional Semana Santa. Esse período da quaresma sempre cresce 100%. E para a Semana Santa, o pescado pode sofrer reajuste. Um quilo da tilápia, por exemplo, hoje custa 13 reais. E na Semana Santa, o preço pode ir para 16 reais. Hoje a gente está vendendo a tilápia e o branquinho a 14, mas eu acredito que vai fechar os 15 ou 16. Tendo em vista que os peixes estão ficando pouco. Devido à procura, os vendedores trabalham de quarta-feira a sábado. Os peixes mais procurados na feira são a tilápia e o tambaqui. E grande parte do pescado vem da Bahia. O maior fornecedor do nosso peixe é a Bahia hoje, o tilápia. Aí aqui nós temos, daqui mesmo do Piauí, muito tambaqui. Esse aí é difícil faltar aqui no Piauí. E temos também a tilápia em Guadalupe, do Piauí, de patos e um pouquinho da bocânia. Apesar de fazer bem a saúde, o consumidor deve ficar atento na hora de comprar peixe. O cheiro deve ser agradável, as guelras devem ser vermelhas e a carne deve ser firme e bem presa às espinhas. Primeiro eles vão olhar se a guelra do peixe está vermelhinha. Assim, tem que estar vermelhinha a guelra, viu? Aí depois a consistência do peixe. Coloca o dedo aqui em cima, se ele vai e volta é porque é um peixe de qualidade. Tudo organizado, higiene não é tanto porque a qualidade da nossa cidade não está permitindo ainda. Tendo em vista que nós não temos ainda o mercado do peixe, que está sendo feito aqui no bairro Boa Sorte. Eu acredito que daqui para outubro deve terminar esse mercado do peixe, a feira livre e também o açougue, que vai tudo para o bairro Boa Sorte. Obrigado.